Para abrir um hotel ou pousada são necessários muitos documentos. Entre eles está a chamada licença ambiental, que deve ser retirada no Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, ou nas secretarias municipais. O problema é que muitos empresários de Alagoas não estão respeitando essa norma. De acordo com este diretor do IMA, durante recente fiscalização do órgão em pousadas e hotéis do litoral norte do estado, cerca de 40 empreendimentos foram surpreendidos com algum tipo de irregularidade. Existiam empreendimentos que estavam na fase de instalação sem TLI, existiam empreendimentos que já estavam operando há muito tempo sem nunca ter nem tido licença prévia. É claro que nem todo mundo estava errado, mas deixar também para os empreendedores que a intenção do IMA com isso nunca foi de punir, punitiva, é de educação ambiental. O diretor explica ainda que os locais com irregularidade podem sofrer sanções que vão desde multa até mesmo a interdição. De forma geral, nos casos em que não são constatados danos ambientais, os proprietários têm até 15 dias para fazer a regularização e com isso ter descontos de até 90% na multa. Ele acha que o empreendimento está sem licença, mas não foi detectado efetiva degradação ambiental, dano ambiental, é uma conversa, é um auto de intimação. O nome é um pouquinho exagerado, mas é o nome que se dá, é uma auto de intimação, mas nada mais é do que uma carta ao empreendedor dizendo que ele precisa se regularizar num prazo de 30 dias, 15 dias, X dias. O sindicato dos hotéis de Alagoas alerta para a obrigatoriedade da licença e diz que dá todo o auxílio para que os empresários possam retirar o documento. O nosso sindicato também oferece uma orientação jurídica e oferece ainda o convênio com algumas empresas que fazem o projeto de impacto ambiental e também o projeto de destinação de resíduos sólidos a um preço, digamos assim, mais acessível para aquelas pousadas e hotéis e restaurantes que são filiados ao nosso sindicato.